Então assim, quando você treina a tua mente, eu vou conseguir, e você começa a acreditar aquilo, você começa a falar naquilo todo dia, todo dia, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, todo dia você tá falando aquilo, entendeu? A mente manda uma informação pro hipocampo, o hipocampo é uma estrutura cerebral responsável pelo processo de memorização, ela começa a guardar aí as coisas, é 60 dias, não é 10 meses, não é um ano, sacou? E aí, é bizarro isso, pessoal, é bizarro isso, na oncologia, tá? Na oncologia, anota aí, anota pra você não entender, não esquecer, na oncologia, acontece demais isso, a parte mental, a minha professora de oncologia, ela falou, o oncologista, vocês já, o oncologista, ele vai até um lugar, ele não consegue mais, ele prescreve o medicamento, enfim, ela tem até um lugar, depois, daqui pra frente, pra vencer o câncer, daqui pra frente é o mental, né? E aí a medicina chama essa questão da mente, né? A medicina chama isso do ponto de vista placebo, né? A medicina chama de efeito placebo, quando a mente tem mais resultado que o medicamento, é o placebo, né? Chama de efeito placebo, tá? Então, quando você começa a acreditar, você começa aquilo, isso, você começa a mudar o teu pensamento, esse é o primeiro passo, é bem mais complexo que isso, né? Tanto que no primeiro módulo do Meta Atleta da Mente, a gente fala sobre o inner game, né? Que é o jogo mental interno, porque eu acredito que é muito mais importante o aluno treinar a mente dele do que ele aprender físico, né? Então, treina a mente primeiro, melhora a tua saúde mental e aí depois você cai na física, e aí quando você cai na física, você não é mais aquele Fusca da escola, você é uma Ferrari, você aprende rápido, você memoriza rápido e você aumenta a tua capacidade de resolver problemas, entendeu? Resolver problemas. Resolver problemas. Porque a pessoa, ela estuda o ano inteiro, vendo videoaulas, lendo livros e chega no dia da prova e a prova vai pedir o quê? Vai pedir para que ela resolva o problema, só que ela não resolveu o problema, ela não está treinada, a mente dela não sabe resolver o problema, ela aprendeu a decorar, ela entendeu que para ela estudar, né? O estudar conceito o povão, estudar é ela repetir comportamentos, ver videoaulas, repetir a leitura, ela acha que estudar é aquilo. E aí a pessoa vai lá, estuda, se dedica, se esforça o ano inteiro, o ano inteiro. Aí tu pergunta quantas provas tu fez? Nenhuma. Aí chega no dia do Enem, o que tu vai fazer? Vai fazer prova. É que nem você ir correr uma maratona, só que não. Eu vou correr a maratona, mas eu vou ficar o dia inteiro em casa. Entendeu? Vou ficar o dia inteiro em casa. Não vou ir treinar, vou ficar vendo vídeo no YouTube e lendo sobre corrida, sobre a técnica de corrida, sobre o melhor tênis para correr. Aí chega no dia da prova e tu não consegue correr a maratona. Aí não tem como botar a culpa na maratona. Não é a culpa da maratona. Ah, mas a maratona é muito difícil, é muitos quilômetros. Tá, mas quantas vezes tu treinou a correr maratona? Nenhuma. Pô, mas daí é sacanagem, né? Aí o Enem não tem culpa. Coitado do Enem. O Enem é uma prova fantástica, é uma prova maravilhosa. Tem que elogiar. A gente tem que elogiar a prova. É o passaporte para o cara sair da miséria, para o cara sair da pobreza. O Enem é uma prova fantástica. É o passaporte para tu vencer, para tu ir lá. Se deixar ele mais fácil, vai ser mais fácil para todo mundo. Entendeu? É difícil, é difícil para todo mundo. É fácil, é fácil para todo mundo. Entendeu? E aí vem outro ponto, que é a estratégia de prova, né? Por exemplo, eu quero passar na prova de residência do Hospital de Clínicas da USP, um objetivo que eu tenho. Eu preciso acertar todas as questões da prova? Não, eu não vou acertar todas as questões. Quando eu entendi isso, que para passar em medicina não precisava acertar tudo, assim, eu tirei uma tonelada das minhas costas. Eu não preciso acertar tudo para passar na prova de residência, que é 100 vezes mais difícil que o vestibular. Porque imagina que quem vai fazer a prova de residência é só quem já passou pelo vestibular. Então, é só o... tem um monte de gente que faz o vestibular para passar em medicina, só um pouco passa e depois só aquele seleto grupo que vai fazer a prova de residência. Então, veja bem, eu preciso acertar todas as questões? Não, eu não preciso acertar todas as questões. Eu vou acertar as questões fáceis e as questões medianas, que eu vou passar. Talvez uma ou outra questão, questões difíceis. Entendeu? E aí quando tu entende isso, quando tu entende essa questão, aí fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil você render nos teus estudos, tá?